A parte 1 do livro da Coreia, sobre a fuga da Coreia, eu não falei do título, que seria se vale a pena morrer por comida, esse é o título do capítulo 1, agora no 2 que vamos analisar hoje, o título é dia do alimento especial, então, e aí eu anotei assim, referente ao capítulo, eu não vou fazer um resumo do capítulo, vou fazer um comentário sobre o capítulo, à medida que é possível extrair alguma coisa do espectro esquerdista, e como é que é feito, como é que eles se caminham, considerando que tudo segue o mesmo rumo, que é a revolução independente dos meios, então, o meio da Coreia do Norte foi um, o meio da Rússia foi outro, o meio da China foi outro, mas todos esses partidos vermelhos e que rumam no caminho da revolução, desejam isso, tem isso como ânimo de vida, eu coloquei, todo bom tirano, exige a adulação, ele exige, não de livre escolha, mas como uma ordem, por isso que você vai numa Coreia do Norte assim, tem tantas restrições, você não pode tirar foto disso, você não pode tirar foto daquilo, você não pode sair para tal lugar, você não pode filmar tal coisa, etc. Os veículos de sua comunicação, assim como eles, aí no caso, os líderes, são corruptos, não a população, a população não tem nada a ver, coitado, é só a população infelizmente é a que mais sofre, afinal, que armas teriam contra as verdadeiras armas, então assim, aquela questão do todo leviatã, para implantar um sistema, você bloqueia todas as saídas, e aí você faz, igual aquele cerco que você fazia antigamente assim, não lembro como é que chama mais, mas na guerra você sitiava aquela cidade ali, aí as pessoas precisavam de alimento, precisavam de, seja o que fosse, de armas, munições, etc., e ela esgotava as munições, esgotava os alimentos, esgotava a água, esgotava tudo, você acabava enfraquecendo o exército para depois invadir. Mesma coisa é dentro do sistema socialista, você primeiro atrai, e aí quando você fecha o cerco, você já tem toda a estrutura, a população agora é como essa cidade sitiada, ela não consegue ter, digamos, ter resistência, é lógico, em alguns casos muito, muito, muito extremos e absurdos, muitas vezes com intervenção estrangeira, então por exemplo, como é que uma Ucrânia sitiada agora, ela pode, sitiada que eu quero dizer assim, né, por mais que a Rússia não tenha acesso a todas as pontas da Ucrânia, ela é um país imenso, então assim, o contra-ataque seria impossível por parte da Ucrânia, o máximo que ela pode fazer é se defender, sabe, e isso tem um custo, isso tem um limite, sabe, então não pode nem atacar e nem se defender para o resto da vida, ou seja, ela está fadada a derrota, assim, e por isso essa extensão do conflito, né, eu acho que isso contraria a arte da guerra que diz que é preciso combater com rapidez para evitar a exaustão do exército, mas como o país é muito grande da Rússia, eles têm um número muito alto, inclusive de possíveis mercenários, fica difícil para a Ucrânia conseguir resistir, se defendendo por muito tempo, né, lógico que eles se defendem porque eles são patriotas, não sucumbiram ao Leviatã, diferente do Brasil, que se ajoelha ao novo Leviatã. Pois isso a esquerda adula uma figura, um tipo de personalismo, de amor a uma figura, ou aquilo que foi dito sobre ela, mesmo que seja mentira, pois a mentira é a maior arma esquerdista. É isso a curiosidade aqui, que o dia do nascimento do Kiyosung é tido como o dia do sol, né, e assim como o pai dos pobres no Brasil. A última notícia dos pais dos pobres, do nove dedos lá, do ex-presidiário, é que ele queria ser, se colocar acima do, quando foi criada a questão do mito, né, esse apelido, essa cunha de mito assim, ele quis estar acima, né. Só que assim, essas coisas são espontâneas, você não pede as coisas, é igual apelido, assim, sabe, só pega aquilo que você, quando você deseja um tipo de apelido, é que ele não pega, sabe, o que você ignora, pega. Não tem como você forjar. Mas dizem que ele quis ser chamado de magnânimo, né, magnânimo. Não, desculpa, ele falou que, em vez de excelência, ele, como ele é invejoso, né, com relação ao reitor, na situação lá, ele disse que gostaria de ser chamado de magnífico. E aí, aquela questão da narrativa, né, hoje em dia, houve uma época em que existia lá, existia a busca da verdade, depois existiu um subjetivismo no discurso, ou seja, a minha opinião vale, a sua opinião vale, então respeite a minha que respeita a sua. Hoje em dia, não, é característica do tirano também calar o oponente, sabe, demonizar o oponente, por isso que ele diz, ele sendo o grande mentiroso, ele diz que o oponente é o mentiroso, sabe, porque ele precisa acabar com os créditos do oponente, sabe, ele precisa forjar uma máscara de verdade, sabe, uma máscara enganosa de verdade, para conseguir, aí, através disso, se articular e deixar o inimigo em descrédito, né. Mas isso não vai longe, não, porque ainda, enquanto houver mídia aberta, as pessoas possuem aí o benefício ainda de estarem ainda investigando. agora, com o fim, com a censura e com o fim da ação livre, o governo de Vieta, ele cresce no poder, sabe, porque não tem mais com quem competir, né. Porque qualquer outra palavra que não seja a sua, qualquer caminho que não seja o seu, é, passa a ser tido como mentira, como engorda, etc. Então, quer dizer, o Rei Sol, né, comparado aqui ao Kim Il-sung, da Coreia do Norte, o Rei Sol, o nosso Rei Sol dos Nove Dedos, agora se coloca como líder supremo, né, o magnífico, propondo aí uma guerra das pessoas de bem contra as pessoas do mal, né. O bem contra o mal, ele se auto-intitulando portador do bom, do belo e do verdadeiro, sabe. Mas que ninguém deu crédito ao diabo, que desde ele sendo o mais belo de todos, o mais importante entre os anjos, ele não estava com a verdade, sabe. O livro fala também que os alunos da Coreia do Norte eram doutrinados em defesa do seu líder, né. E aquele que não dançava conforme a música era eliminado. E assim é o governo coletivista. Ele tolhe do indivíduo seu direito de crer no oposto, no contrário. E aí, aquele negócio, né, aí quando vem arrependimento já é tarde demais. Mas, ele já tá preso, né, já tá cativo nas mãos do Leviatã, né. Aquela história do passarinho, do passarinho que voou pra gaiola. Todo passarinho busca liberdade, né, mas tem alguns que tem paixão pela gaiola. Diz tudo, não. A maioria, mas existem aqueles que caem na Arapuca, né. Sim, eles vão pra gaiola, sim, mas vão, assim, em busca de alguma coisa. É alguma coisa provisória, né. Então, assim, se o governo fosse sincero mesmo em falar, isso que eu faço é um bem. Mas não é um bem porque eu amo vocês. É um bem provisório porque eu tenho que usar vocês pra me perpetuar no poder e pra dar continuidade ao processo de revolução. Imagina se eles fossem sinceros a esse ponto. É claro que muitos deles foram traídos e é por isso que a gente sabe dos bastidores. Porque o Leviatã costuma ser tão autoritário que ele se fecha a um nível impossível de investigar. Aí eu coloquei aqui. Há um esforço na esquerda em destruir Conte colocando Marx em seu lugar. Destruir o positivismo pondo o marxismo no lugar. Destruir a bandeira verde e amarela e trocando por alguma coisa vermelha com estrelas e pontas. Aí um alerta, né. A nós, conservadores e liberais, cabe correr atrás do prejuízo. Trabalhando como um fusível, como fortaleza, um tipo de dique contra as investidas da canhota, da maligna, da sinistra tratante. E aí continuam. Doces, biscoitos, propinas, benesses, são as formas pelas quais o governo Leviatã se utiliza para audibriar seus apoiadores e vassalos. Depois foi com picanha a propaganda, né. Ou melhor, com a propaganda dela. E o Lula se elegeu no Brasil. Entre aspas, se elegeu entre aspas, né. Por isso, evoluímos para a era da cultura do pão e circo. Então, o brasileiro adora pão e circo, né. Então, assim, o político aqui no Brasil não precisa de entender de política. Não precisa de entender de como encantar serpentes, né. Como enganar a arte do engordo. Aí eu coloquei, sepulcros caiados como mortos vivos. Um tipo de Frankenstein. Isso é a esquerda e os movimentos marxistas. Eles são pintados e justos de belos e de igualitários. Mas, por dentro, escondem um inferno que só é revelado depois da revolução. Naquilo que eu disse antes, a verdadeira intenção, os fins em si e não os meios, não existe na proposta da esquerda. Eles usam as pessoas como um meio para atingirem um determinado fim, que é a própria revolução. Kim Il-sung foi o sucessor de Kim To-bong. Kim To-bong foi o presidente do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Isso deixa claro o quanto a esquerda caminhou e o que fez e o que fizera com a tradição de um país. E é sempre a mesma história. A história das dialéticas. Isso dividiu os homens, inevitavelmente, entre os de esquerda e os de direita. Dentro, fora, noite e dia, o grito e o silêncio, o agudo e o grave, o coletivo e o particular. Doce, salgado, Bolsonaro e Lula. Sabemos que Lula não é como Bolsonaro, pois não é capaz de agir por si. Por ter escolhido o coletivismo, atua como um rosto, como uma caixa de ressonância, como um fantoche de uma elite marxista, leninista. E mal de ser tunguiana. Mentira, isso aí não está escrito não. E aí, para fechar, ainda não. Na Coreia do Norte, e aí algumas coisas sobre o partido, o PTC, no Brasil, o PT. Nos Estados Unidos, eu relatei aqui que, mesmo que a Coreia do Norte e tantos outros países tenham um PT, nem se eu consigo enxergar o espectro, nos Estados Unidos é diferente a cor vermelha, é republicano. Ou seja, republicano contrário aos democratas. Os republicanos seriam um partido de direita nos Estados Unidos, se não me engano. E nada tem com os PTs do mundo. E aí eu falei ao partido da Coreia do Sul também, né? Aí eu coloquei aqui, ao Sul, temos o partido Coreia Liberdade. E esse partido já se alia aos democratas, que nos Estados Unidos representa a esquerda. Mas que para essa Coreia, por causa da Coreia do Sul, representa a direita delirante. E agora para fechar, não menos importante, com base no socialismo, e aí ainda com a referência que foi dita sobre essa Coreia, vale a pena aqui lembrar que, abre aspas, apenas as crianças recebem um pacote de 900 gramas de caramelo e biscoito. É isso que o Estado, o Leviatã, objetiva. O objetivo é acumular lucro, tudo aquilo que sempre atacou, enquanto rival das iniciativas privadas. Aquele negócio, né? Esse tipo de razão, esse tipo de controle é que o Estado, aos poucos, faz. Porque como ele depende de uma economia pujante para continuar fornecendo e alimentando de forma, pelo menos, mediana. E aí eu falo mediana sendo bem generoso, porque a própria esquerda disse que odeia a classe média. Se eu odeio a classe média, quer dizer, o desejo dela é que ninguém da população cresça. Tudo sejam, fiquem abaixo da classe média. Na Coreia do Norte, o governo está em toda parte. Ele está na rua, através dos banners, está nos livros, nas bibliotecas, está nas artes, na música, na cultura. Ou seja, não existe mais o eu quero ou eu escolho. Tudo depende do aplauso do governo. Sem essa concordância, os cidadãos nada podem. Amor, desconforto e traição. Sempre foi assim. Só mudaram os métodos, mas nunca os objetivos. Todo esquerdista radical ou moderado defende a revolução e a ação pelo autoritarismo. Pois não importa o meio, desde que chegue ao cume, que é a revolução. E até mais. Obrigado. Até mais.